Faltam três dias para o Bitcoin Rave. E aí, o que você está fazendo? Eu não sei quanto você, mas estou comprando o Bitcoin aqui agora. Vou explicar porquê. Mas será que é um trade que eu estou pensando que o Bitcoin pode romper os 75 mil dólares e continuar esse movimento para cima? Ou a gente pode fazer um fundo mais baixo, buscar abaixo dos 59, ir lá para os 55. Vou comentar para vocês sobre tudo isso nessa análise de hoje. Vou falar também sobre as altcoins. Não tem notícias boas para as altcoins. Já adianto para vocês. Não tem notícias muito boas, na verdade, nada boas para as altcoins. Vou falar também sobre o dólar, que está batendo a casa e bateu 5,30, pessoal. O STT foi para 5,50 quase, algumas corretoras. Então, o dólar explodindo. Vou comentar também sobre as P500 e mercado em geral, porque a coisa está complicada com a questão do escalonamento da guerra lá no Oriente Médio. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui, caras. Olha só, três dias para o nosso Bitcoin Rave. Vou falar sobre isso, porque é importante. Vocês sabem o que é o Bitcoin Rave. Para quem não sabe, o Bitcoin vai reduzir a inflação pela metade. Então, em três dias, dia 20 de abril, entre o dia 19 e 20 de abril, a gente vai ter a inflação do Bitcoin sendo reduzida pela metade. Ou seja, enquanto o dólar, a gente vê a inflação subindo cada vez mais e vai continuar subindo, na minha opinião. O Bitcoin vai reduzir pela metade a inflação. Será que isso vai impactar o preço muito rápido no curto prazo? Eu não sei, caras. Eu acredito que não. Eu acho que o Rave é muito bullish para o Bitcoin, mas não é algo de curto prazo que a gente tem que ficar muito ligado e etc. Geralmente, isso aqui é perigoso, porque o pessoal, o animal que faz trade de cripto, que não entende mercado, o cara olha isso aqui, opa, falta três dias, eu tenho que comprar o Bitcoin antes disso aqui, porque senão eu vou perder o bonde. O Bitcoin vai para 100 mil dólares, eu vou perder. Então, assim, cuidado com isso aqui, pessoal. Isso aqui deixa muita gente bullish, tá bom? O Rave não é algo para vocês olharem agora no curto prazo e pensarem que, opa, é a oportunidade da vida de vocês comprar o Bitcoin. Nunca mais eu vou conseguir comprar o Bitcoin na minha vida? É a última chance que eu tenho para comprar o Bitcoin. Não, não é assim. Então, a gente vai com cautela aqui no Rave, tá bom? Tome cuidado com isso aqui. Não é simplesmente você ir comprando o Bitcoin a rodo. Mantenha essa estratégia aí, tá bom? E deixa o pessoal afobado. Quem tem pressa, pessoal, queima a boca aí. Quem tem calma aí, come mingau gelado. Bem gelado não, morninho, né? Então, vai devagar aí, não vai com seja o pote, porque isso aqui é perigoso também, tá? Mas vamos comentar sobre os pontos. Eu queria começar aqui, antes de falar sobre o Bitcoin, eu queria falar também aqui sobre o dólar, tá, cara? Se fica até o final do vídeo, eu tenho que falar coisas importantes do Bitcoin e altcoins também para vocês. Não esqueça também aí já de apertar esse botãozinho do like aí embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho, muito importante, para apoiar os conteúdos do canal. Comente também abaixo o que você está fazendo aí. Para mim é extremamente importante também, tá? Caras, o dólar está incrível, tá? O dólar, o que está acontecendo com o dólar? Olha só aqui, pessoal. O dólar explodindo, 5,27 aqui agora nesse momento, hein? Fazendo um rompimento aqui, fazendo um pivôzinho. E aí, saca aí? Onde, para onde a gente vai com o dólar agora, caras? Hein? Situação complicada para os brasileiros aí, hein? Ainda bem que eu estou com bastante dólar aí, né? Graças às minhas... Minha visão aí de cara real é complicado, caras. Estar postado em real é complicado. Ainda mais a situação que a gente está aí hoje em dia. O Brasil, olha... Eu acho que até vou começar a fazer conteúdos ali no Twitter, que agora eu posso falar... A princípio eu vou poder falar o que quiser no Twitter, não sei se vai ser verdade ou não. Se eu puder falar, vou fazer os conteúdos diferenciados para vocês no Twitter, tá? Porque tem coisas que eu não falo aqui no YouTube, porque eu tenho medo de ter problemas com o meu canal, tá? Então, não vou comentar muita coisa do Brasil, mas você sabe a minha opinião, né? Você sabe a minha opinião sobre... sobre... etc, né? Não vou comentar muito. Mas, então, o dólar, caras, complicado, hein? O dólar está com uma cara aqui que vai continuar subindo aí. É questão complicada. Eu vi no Twitter aí falando sobre a questão do cabosso fiscal e tal do Brasil. Isso impactou aí o dólar, tá? Então, está me parecendo aqui que o dólar tem chance de romper essa região aqui dos 5,50, aqui por aqui, tá, caras? Então, tem que tomar cuidado aí, tá bom? Então, vamos ver, tá bom? Mas está na região de resistência também aqui agora. Estou de olho nessa linhazinha de tendência aqui agora. Vamos ver se ele consegue ter força para romper. Mas, começar a se romper, a gente tem chance de buscar acima dos 5,50 aqui, tá? Até os 5,60 ali poderia... E o Bitcoin, o dólar. Então, realmente, ir rompendo essa cunhazinha aqui que pode fazer parte da bandeira de alta, né? Olha só. A gente tem essa bandeirinha de alta para o dólar aqui, né? Então, a gente continua esse rompimento aqui e poderia levar o dólar para casa aqui, caras. Olha só, para os 5,70, 7,60, né? Coisa de louco, hein? Coisa de louco. Então, cuidado aí de estar muito posicionado na moeda brasileira, shitcoin real, porque você pode acabar se dando mal, tá bom? Tenha dólar, se você quiser, está apostado em fiat. Ou então, melhor que fiat, né? Bitcoin. Bitcoin é a melhor coisa que você pode fazer por você aí, tá? Beleza. Vamos comentar aqui agora sobre outra coisa importante, que é a SP500, cara. A SP500, olha só, ela está simplesmente derretendo aqui, tá? Derreteu, está derretendo. E o bom sinal aqui que eu vejo para o Bitcoin, e que me deixou interessado em fazer compras e estou com um risco de retorno interessante de Bitcoin, é que a SP500 derreteu, o Bitcoin segurou nessa última região aí de fundo. Não perdeu a região de fundo. Isso é muito bom para o Bitcoin, caras. Muito bom mesmo, tá? Então, eu já vou falar sobre o Bitcoin. Fica aí, tá bom? Deixa o likezinho, comenta também já abaixo, adiantando o vídeo que você está fazendo. Mas isso aqui é um sinal muito bom para o Bitcoin. A SP500 é uma baita porrada aqui, o Bitcoin. Tá, cara? Segurou, tá? Segurou, não perdeu o último fundo, tá? Não rompeu o 59. Então, o 59 é um ponto importante do Bitcoin, tá? E eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho o que eu estou fazendo ali agora. Está na região interessantíssima de compras. Se você está vendo o vídeo agora, recém lançado, caras, na minha opinião, é uma compra do Bitcoin, tá? Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder ali agora, rápido, o 59. Bom, eu estou com os top mais curtos que isso. Mas vamos lá, os pequenos ainda corrigindo mais. E o DXY, cara, subindo, né? Olha só, o DXY subindo muito forte. Eu comentei para vocês, né? Falei, pessoal, tome cuidado aqui com o DXY, porque eu estou achando que ele vai buscar essa casa do 809, caras. Muita gente estava rindo de mim, falando, não, o dólar agora vai... Já era, vamos cortar os juros e o problema é resolvido. Aliás, o Paulo vai falar daqui a pouquinho, hein? O Paulo vai falar daqui a pouquinho. O Paulo vai entrar em cena às 2h15 e o Paulo vai entrar, tá? Então, fiquem de olho aí. Eu estou gravando o vídeo agora, é 11h40 o momento que eu gravo esse vídeo. O Paulo vai falar daqui a pouquinho. Beleza. Então, o DXY subindo, bem provável para a casa 109 aqui, pessoal. E esse padrãozinho aqui é perigoso também, né? Falei para vocês, um cone aqui nessa região. Tomem muito cuidado, tá, pessoal? Tomem muito cuidado. SP500, cara. SP500, na minha opinião, conforme eu contei isso, eu contei para vocês, né? Falei para vocês, cuidado, pessoal, SP500. Quantas vezes avisei para vocês aqui, pessoal, essa região, tá? É uma região perigosa. Olha essa divergência aqui no RSI, no RSI no mensal. Olha só como é perigosíssimo isso aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, correções de 15% mais pequenos não seriam algo de outro mundo, tá bom? Então, estejam preparados, tá? Estejam preparados e gerenciam o risco de vocês aí. E eu comentei a vocês que está perigoso. Fora que tem um monte de gente, dono de empresa, vendendo as suas ações, etc. É um ano cabuloso aí para a gente, tá? Bem perigoso. Então, fiquem atentos aí. É bom realizar lucros. Não estar comprando nessa região aqui, mas ficar, assim, gerenciar o seu risco, tá bom? Isso que eu aviso para vocês aqui agora. Eu vi falar de vocês sobre essa região, que é uma extrema região de resistência para SP500. Eu deixei desse Y com grande chance de voltar essa subida. E agora, caras, Bitcoin. O que a gente pode falar sobre Bitcoin aqui, tá? O primeiro sinal que é bastante bullish, que, de novo, que eu falei para vocês aqui no vídeo, é que a gente não perdeu ainda, tá? Essa região dos 59, olha só. Esses pequenos da porrada para baixo. Uma grande porrada de Bitcoin. Não perdeu isso aqui. Por quê, caras? Por que não perdeu isso aqui ainda? Porque eu comentei a vocês, cara. Aqui, muita gente, ó. Muita gente perdeu dinheiro nessa região aqui, tá? Quando muita gente perde dinheiro, é a sua chance, caras. É a tua chance de ouro. Vai lá, garoto. Chuta a bola que é a tua chance, entendeu? Então, assim, você tem um bom risco de retorno. Eu estou te garantindo que o Bitcoin vai perder aqui os 59, não. Mas você tem um bom risco de retorno para operar o Bitcoin, tá? Tudo que você quer no mercado é uma boa, um bom risco de retorno para você operar. E aqui você tem um risco de retorno excelente, tá? Então, essa região que é assim, aqui, olha, eu comprei mais Bitcoin aqui. Para você fazer uma outra compra aqui, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Bom? E vou mostrar para vocês mais detalhes aqui por quê, etc. Fica aí até o final do vídeo. Então, o Bitcoin não perdeu esse fundo aqui, cara. E outra coisa importantíssima, nessa correção toda, toda a correção que a gente teve aqui, pessoal, a gente teve agora aqui, olha, algo importantíssimo, o indicador de sentimento mais importante do Bitcoin que eu diria para vocês, que é a dominância. A dominância, ela explodiu aqui, tá? Explodiu. Totalmente explodiu a dominância. Isso aqui é péssimo para as altcoins. Para a galera que está comprada em altcoins, que eu venho falar para vocês, tome cuidado com as altcoins, tem que estar mais exposto em Bitcoin. Ninguém me escuta nesse negócio aqui. Eu fico puto porque ninguém me escuta, né? Pessoal comprando altcoins. Por todo lado eu vejo, por todos os grupos eu vejo, me dá até um exame no mercado vendo os caras comprando altcoins, é doidado, caras. Eu sei que você quer ganhar dinheiro, eu entendo, caras. Eu sei que você quer comprar altcoins para você ficar rico do dia para a noite, eu sei disso. Eu sei que você quer fazer 10 vezes o seu portfólio do dia para a noite, eu sei que você quer fazer isso. Mas qual que é a chance de isso acontecer, cara? Entendeu? Todo mundo querendo comprar altcoins. Qual altcoins que eu compro? Essa aqui, vale a pena comprar essa aqui, compra essa aqui, pô. Qual que é a chance de todo mundo ganhar dinheiro? Entendeu? Não é assim que funciona o mercado, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá? Você tem que estar ao contrário da manada. É basicamente isso. Você tem que estar ao contrário da manada. É isso que você tem que fazer no mercado. Mas a dominância subindo assim, desse jeito, a dominância subindo assim, caras, é perigoso para as altcoins. Eu vi, eu passei isso, eu passei isso lá, pessoal, aqui em 2019. Eu passei aqui, ó. Se não me engano foi por aqui assim, ó. Se não me engano foi por aqui, 2018, 2019. Essa região aqui, ó. Eu imaginava que as altcoins iam, agora as altcoins vão fazer uma baita de uma explosão de preço. Bitcoin vai voltar a corrigir, vai subir. Cara, as altcoins subiam mais. Eu sofri segurando vários altcoins ali, vendo meus satoshis indo para o espaço, né? Vindo poeira. Tá? Então, tome cuidado com os altcoins, caras. Muito perigoso esse rompimento aqui do Bitcoin, tá? A gente tá aqui, ó. A gente rompeu essa linha de tendência aqui também da dominância, tá? Estamos confirmando aqui. E por isso poderia levar a dominância a voltar para o patamar de 65% para cá, tá? Isso pode fazer, caras, as altcoins derreter em relação ao Bitcoin, entendeu? Olhem as altcoins sempre no gráfico do par BTC. Isso é muito importante, tá? Não esqueçam, não olhem só o dólar, caras. O que importa para vocês no mercado cripto é acumular mais Bitcoin. Não é dólar. Você tem que acumular mais Bitcoin. Essa é a sua missão nesse mercado. Todo dia é acumular. Como é que eu faço para acumular mais Bitcoin? Um satosh a mais. Dois satosh a mais. Tem que acumular mais Bitcoin, caras. É isso que você tem que fazer. É o que tem mais assimetria. O pessoal fala que é a assimetria dessa altcoin. Não. Longo prazo, a maior assimetria que tem é o Bitcoin, tá? Você vai se arrepender. Você vai ter que se arrepender de ter comprado ICP, de ter comprado não sei o quê. Você vai se arrepender disso. Longo prazo. Curto prazo você pode ter que ganhar. Mas muitas pessoas ganham e não realizam, né? Não voltam, não compram Bitcoin. O cara fica segurando altcoin. Daí vê derreter tudo de novo. E Bitcoin dispara. Então você tem que ter Bitcoin, caras. Tá? Tenha aí 70%, 60% ou mais em Bitcoin pelo menos, tá? Eu diria 70, 80. Tá bom? Então a dominância subindo forte seria um sinal ruim para as altcoins, cara. Muito ruim. E mostra um sinal bom para o Bitcoin aqui, tá? Quer dizer que o Bitcoin pode voltar a subir, tá bom? Pode voltar a subir. E poderia inclusive corrigir a dominância subir com o Bitcoin caindo, tá? Isso é possível acontecer também. Beleza? Então, cara, eu queria falar sobre o Bitcoin agora no curto prazo, rapidinho para vocês. Análise do Bitcoin aqui. Vou continuar essa análise importante. Mostrar os pontos mais importantes para vocês aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de começar a análise, eu queria só dar um recado para vocês. Importante, se vocês quiserem apoiar também o conteúdo no canal e usar a corretora que tem taxas baratas aqui, você pode utilizar a corretora PrimeXBT, tá? Então eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo do comentário fixado. O link na descrição também. Além de outros corretores que estão utilizando também. Você pode criar essa conta aqui na PrimeXBT em questão de 2 segundos aí, pessoal, tá? Leva 2 segundos. Não precisa cair para o som C. Você já pode começar a operar na hora. Tem aplicativo celular, taxas muito baratas. Você pode operar criptomoedas, índices for commodities. E também tem copy trading. E o melhor bônus do mercado, tá? Ou seja, 7% de bônus até 7 mil dólares, tá bom? Então não deixe criar essa conta aí. Com o meu link, você já tem esse cupom aí, já de 7%, já automaticamente colocado no seu, no seu, na sua conta, tá? E eu vou sortear nesse vídeo aqui os melhores comentários. Eu vou fazer um sorteio aqui de dois comentários desse vídeo. Desse vídeo aqui, comente aqui abaixo que eu vou sortear, então, 60 dólares para cada um em margem para você operar na corretora PrimeXBT. Então comenta abaixo aqui do vídeo o que você está fazendo no mercado. Pode ser qualquer comentário construtivo, tá? Não vale comentário palhaçado, mas comentário construtivo aqui para ajudar outras pessoas. O que você está fazendo? Eu vou sortear 60 dólares aí de margem para cada um, tá? Então vou ser 120 dólares nesse vídeo de hoje, tá? Então comente aí abaixo aí que no final, no próximo vídeo ou live eu vou sortear isso aqui nos comentários desse vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Bitcoin, cara. O que ele está fazendo aqui o Bitcoin? Nessa região aqui eu acho que tem uma grande oportunidade de compra aqui. Está parecendo para mim uma acumulaçãozinha nessa regiãozinha aqui no curto prazo, tá, caras? Então por isso que eu estou comprando aqui nessa zona, tá? A gente pode ver também, estava vendo ordens ontem também, a gente está entrando bastante ordens aqui no Bitcoin, porque eu tinha visto ontem pelo menos, tá? Aqui a gente está vendo muita ordens nessa regiãozinha entrando aqui, ó pessoal. Bate suporte no Bitcoin nessa região, tá? A gente pegou também numa hora aqui, ó. A gente pegou o embalas importante, eu falei para vocês que eu ficaria de olho para comprar. E eu fui onde o Bitcoin fui buscar, eu comprei exatamente aqui, eu fiz um long bacana aqui. Olha as sombras que a gente está formando aqui também nessa região, várias sombras, tá? E esse padrão aqui para mim parece um padrão bastante bullish nessa região aqui, tá? Estou animado com o Bitcoin nessa zona aqui. Então estou aqui agora, um long mais pesado, eu vou estopar aqui, ó. Nessa região bem próxima aqui, tá bom? Que eu fiz a compra praticamente no stop, quase no 0,0 aqui, tá, caras? Então vou tentar fazer essa compra no Bitcoin aqui, tentar manter essa compra, né? Estou com outra compra aqui do Bitcoin também. Então eu gerenci meus trades assim, dependendo do quanto pesado eu entro, tá? Tem operações mais pesadas, a quantidade mais pesada eu faço stops mais curtos, tá bom? Então o Bitcoin tem muito embalas em cima para pegar. E essa região aqui não é fácil de perder. Então, caras, a gente tem um excelente risco retorno ao Bitcoin. Eu acredito que grande chance do Bitcoin voltar para o 0,68, tá? E tem grande chance de acontecer isso aqui. Então é isso aqui, pessoal, uma zona boa para você comprar, tá bom? Estou de olho aqui porque a dominância subiu nessa queda. A gente teve muita liquidação, muita gente perdeu dinheiro. 20% de queda no Open Interest, falei para vocês no vídeo de ontem, para quem não assistiu, tá? Então é uma oportunidade boa de comprar aqui, um bom risco retorno, tá bom? Excelente risco retorno, eu diria, tá bom? Então olha só, vários embalances de cima para buscar. A região de 0,68 poderia ser um take profit final para o Bitcoin, na minha opinião, tá? Agora, André, o Bitcoin vai, a partir de agora, romper o 0,75? Eu não sei, tá? Eu não sei, eu vou realizar com certeza boa parte desse trade aí na região de 0,67, 0,68. Eu acredito que a gente pode pegar acima dessa zona aqui, tá? Bem provável de pegar acima dessa zona aqui, tá? Para tirar a galera de jogo, tá? E depois, caras, aqui a decisão vai ser por aqui, tá? Pode ser por aqui para o Bitcoin, tá? Poderia ser por aqui, tá? Mas eu quero estar posicionado nessa região, acho que tem um bom risco retorno para fazer um long no Bitcoin nessa região aqui, tá? Devido à dominância, devido às liquidações que a gente teve, tá? E só, caras, eu ainda acho que a gente tem, né? Obviamente, tem o risco, tá? Devido ao Open Interest, como eu falei pra vocês também sobre isso, né? A gente tem o Open Interest e Bitcoin, que ele caiu aí muito forte, caiu 20%, tá? A gente corrigiu aí, passou de, ó, de praticamente, pessoal, de 30 e... 36, 38 bilhões de dólares para praticamente 28, a gente caiu aí muito, muito no Open Interest, mas tem muito espaço para cair também, tá? Eu acho que o Open Interest e Bitcoin poderia voltar para casa dos 20 bilhões de dólares, que é o patamar que ele conseguia ficar nos últimos topos ali, né? Então, tá bastante caro, o pessoal tá muito animado, muito eufórico, tá bom? Então, poderíamos ter mais quedas para poder tirar mais gente de jogo, tá? O ETF aqui, pessoal, também vale a pena comentar aqui sobre o ETF, deixa eu ver se eu tenho aqui a tela do ETF aberta, eu acho que é esse aqui. A gente tá tendo o ETF também, tá meio que, assim, tem uns dias de flow positivo e vários dias de flow aqui negativo, inclusive não dá para ver a tela direito, vou botar a minha tela aqui para o lado esquerdo, ó, dá para ver que tem vários dias aqui, a gente tá tendo o outflow aqui do ETF, tá? Mas teve a aprovação do ETF lá em Hong Kong também, etc., mas eu acho que o mercado tá preocupado com SP500 e conflito no mundo, né? Geopolítico, tá? Eu acho que o ETF, não sei se é uma coisa que agora a hype do ETF pode ter acabado, eu não sei começar a entrar muito dinheiro no ETF aqui para o Bitcoin, mas tô achando que a gente pode ter feito um topinho nessa região aqui, ó, lá no dia 11 de março, foi mais ou menos, 12 de março. Inclusive, no Google Trends teve muita pesquisa sobre compra do Bitcoin, geralmente a gente tem esses topos aí quando o pessoal tá eufórico querendo comprar, né? Então, eu não sei, eu só sei que eu quero fazer um trade agora até a região de 68 mil dólares por Bitcoin, e vou avaliar dependendo dos indicadores, tá, caras? Não posso dizer para vocês que o Bitcoin vai romper os 75, eu só sei que essa região tem um bom risco de comprar, um bom trade a favor aí dessa tendência do Bitcoin, e se perder os 59, caras, conforme eu comentei para vocês no vídeo de ontem, eu acredito que a gente pode ir muito mais abaixo aí, tá? Regiões que eu considero aqui perigosas para o Bitcoin, é só. A gente poderia fazer uma correção, caso o Bitcoin faça aqui, ó, tá? Olha só. O que o cenário é provável aqui, né? Que eu acho que é provável de acontecer para o Bitcoin, tá? Isso aqui é uma especulação minha, tá? Então, eu estou nesse long de Bitcoin aqui, pessoal, a gente poderia fazer aqui, ó, uma subida, pegar a liquidez aqui em cima, tirar a galera de jogo, tá? E, olha só, aqui, conforme eu falei, nessa região, tem muita gente presa para o Bitcoin aqui. Mostrei para vocês no vídeo de ontem também, se você não assistiu, dá uma olhadinha, que é um vídeo importante também, tá? Então, aqui, como tem muita gente presa comprando Bitcoin, a gente poderia, daí sim, depois de pegar a liquidez, se sair aqui, o Bitcoin poderia fazer uma pernada mais abaixo. E se ele fizesse a pernada aqui, romper os 59, caras, estão aqui as regiões que ele poderia buscar. O CPR mensal, temos aqui os 53 mil dólares, e poderia pegar os 47, tá? E temos muita liquidez aqui embaixo, nessa região dos 50, também, conforme eu mostrei no vídeo de ontem, tá? Vamos pegar aqui, ó, o vídeo de ontem, essa mensal aqui, nos três meses, a gente tem muita liquidez, até a região dos 50 mil dólares para o Bitcoin, tá bom? Então, está em risco isso aqui agora, mas essa região que o Bitcoin se encontra, eu acho que é uma boa compra, tá? Mas não estou comprando por causa do Raven, não estou fazendo compras aqui por causa do Raven do Bitcoin, acho que o Bitcoin agora vai explodir preço, tá? Vou verificar na região dos 68, para cima, dependendo do que o Bitcoin vai fazer, tá? Caso seja estopado, eu vou ter que avaliar melhor, e daí eu venho com vocês aqui no YouTube, e comento aí sobre o que eu estou fazendo, tá bom? Então, caras, eu acho que é isso, tá? Vamos ver se o Bitcoin consegue aí fazer uma explosãozinha de preço, até a região dos 68, é o que eu estou postando aqui agora no curto prazo. Considere aí participar do grupo VIP Discord, já uma olhadinha dos conteúdos para os membros também, considere apoiar o canal se tornando membro, se você quiser aprender mais, e apoiar esse projeto. E a gente se vê, então, aí, dependendo da aumentação do preço do Bitcoin. Um abraço e uma boa... Que dia é hoje aqui? Estou perdido já. É uma boa terça-feira para vocês. Um abraço, tchau, tchau. ...não a nossa flag na monetização do mundo inconsciente na base layer de amor com o Bitcoin. Tchau, 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 tchau.